Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um outro vídeo para vocês. Vou estar trazendo uma especificação básica dessa placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, pessoal, é uma placa de vídeo da Randeon HD 3870. Vamos às suas especificações. Essa aqui é uma placa de vídeo da Randeon HD 3870. É uma placa de vídeo que foi lançada por ATI, data de lançamento, 19 de novembro de 2007. No momento do lançamento, a placa de vídeo custava R$ 269. A placa de vídeo foi projetada para computadores desktop e com base na micro arquitetura TeraScale com o dinome RV670. A velocidade do clock e do núcleo é 777 MHz. A taxa de preenchimento da textura é 12.43 G-Test S-Pipelines-320. O desempenho de ponto flutuante é 497.3. E sendo GFLOPs, tecnologia de processo de fabricação 55NM e contagem de transistores R$ 666.000. Consumo de energia em TDP, 106 Watt. Tipo de memória GDDI 4. Quantidade máxima de RAM 512 MB e largura do barramento de memória 256 Bits. Velocidade do clock da memória 2252 MHz e largura de banda da memória 72.1 GB. Bom, essa aqui é a placa de vídeo. É uma placa de vídeo que precisa de uma fonte real para poder estar trabalhando com ela, está alimentando essa placa de vídeo aqui, tá bom? Bom, pessoal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.